Olá meu amigo, minha amiga, estou aqui hoje para convidá-los para o maior evento cultural da nossa agenda anual, aqui em Casabranca. Estou falando do Jabuticaba Rodeio Festival que começa nessa próxima quinta-feira com o show do cantor Luan Santana. Nós teremos Luan Santana na quinta, na sexta nós teremos Pedro Paulo e Alex, no sábado Tiago Brava e no domingo Fidu Mijeca. No domingo portão aberto, entrada gratuita, um quilo de alimento em prol da nossa Santa Casa. Nós teremos a Liga Nacional de Rodeios, a mesma Liga de Barretos, nós teremos prova dos três tambores, teremos montaria em touros. Para completar nós teremos ainda cerveja Brahma, cerveja oficial do rodeio e área VIP com DJ todas as noites até as três horas da manhã. Então, você está convidado, não percam, preços módicos, você terá um dos maiores eventos que Casabranca já viu. Muito obrigado, aguardo vocês, tamo junto, Jabuticaba Rodeio Festival, quinta-feira a domingo. Um abraço a todos. Apoio Prefeitura de Casabranca. Realização, comissão organizadora. Jabuticaba Rodeio Festival 2019. Emoção e adrenalina em um só lugar. Apoio Prefeitura de Casabranca. Apoio Prefeitura de Casabranca.